A essência do curso de informagem aqui da Unicamp é principalmente o seguinte, nós temos que empoderar os nossos alunos para os futuros profissionais, através do conhecimento, através do saber que eles vão poder absorver ao longo da sua formação, para cuidar do paciente no sistema único de saúde, nas unidades básicas que tem acolhimento de crianças, de idosos, e não só frequentando esses locais, e sim transformando a realidade desses locais. Nós estamos procurando formar os nossos alunos de maneira que eles transformem a realidade que eles estão encontrando. Esse é o mote mais forte nosso, transformar a assistência em algo baseado na prática, baseado em evidência, através do empoderamento pelo conhecimento.